Início de tentativa dos ensinos integrais, no Brasil inteiro. Então a gente vai atender 100 crianças no período integral. A princípio, as crianças da tarde virão de manhã com atividades extra-classes. As atividades escolhidas por nós lá na escola foi leitura, então vai ter que ter um aporte no sentido. Xadrez, voleibol, futebol, para ser utilizado fora da escola, outros espaços, até porque as nossas escolas aqui estão super notadas, a gente tem uma dificuldade grande de colocar a gente no ponto da turma, que é uma quantidade que a gente tem no turma. E a horta escolar também que a gente vai ter que estar desenvolvendo. Eu não sei como é que isso... Esse projeto é feito em nome de quem? Da escola. E isso é encaminhado a quem? A Secretaria do Estado de Educação, mas o programa é do Governo Federal. Aqui, da educação do estado? De Curitiba ou do estado? Na verdade, é do Brasil inteiro. É federal, não é o lugar do federal. Quem é o gerente desse projeto? Quem gerencia aqui no estado do Paraná é a Secretaria do Estado de Educação. E para a gente ter detalhes desse projeto, qual é o seu nome inteiro, o telefone? Marcos Augusto Pereira, sou diretor jovem do Parodi, o telefone é 9198-9099, o da escola é 3364-1846. Em Curitiba eram mais ou menos 10, hoje são 4 as escolas que estão inseridas no programa, estão inserindo relativamente. E agora vocês já estão operacionalizando? Nós vamos entrar agora, nós vamos entrar para 2010. E os adolescentes serão somente da sua escola? Somente da sua escola, justamente o que ele chama de outra turma. Então, ele vai entrar, assim a gente está pensando, mais ou menos, às 9h10 da manhã, que seria o início da terceira aula, o terceiro turno da manhã. E ficaria, no caso desses que estudou à tarde, então essas atividades são de manhã. Horta, todos passarão por todas. Horta, leitura, xadrez, voleibol e futebol. No contraturno e no turno normal, aula normal. E com o almoço também. Nós temos que trabalhar em fazer à tarde, né? Isso, os da tarde vão fazer de manhã a princípio. Com o almoço esse projeto? Com o almoço. Quer dizer, terão almoço? Eu não sei como é que a gente está pensando em parceria, até com estagiários, ou eu não sei se isso é possível, ou não é possível, aí eu também não sei. Mas tem verba para contratar ou é tudo voluntário? É uma bolsa auxílio, mas é pequena. Brasília já está avançando, já está lá na frente desse sentido. Mas deixa eu dar uma notícia, assim, eu descobri hoje, né? Brasília já está avançando, já está avançando, já está avançando, já está avançando.